Oi pessoal no vídeo de hoje eu trago uma dica para você muito legal de aplicativo para computadores que é o doutor fone é um software da Wondershare muito legal que tem muitas funções interessantes e nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer a migração de dados de um celular para outro celular no Android essa dica ela serve também de Android para iOS ou de iOS para Android de Android para Android de iOS para iOS enfim de celular para celular essas funções servem para qualquer tipo de aparelho de sistema operacional aqui está a tela do doutor fone com diversas funções que o software tem por exemplo recuperar dados do celular transferir dados entre o celular e o computador tem a opção de reparar o sistema operacional do celular seja o iOS seja o Android e também erros do iTunes opção de eliminar dados permanentemente do celular tem a opção de migração que nós vamos ver aqui daqui a pouco a opção de backup e restauração de dados do celular desbloquear tela de bloqueio mesmo caso você tenha esquecido aquela combinação de bloqueio da tela do seu celular com esse aplicativo isso aqui por exemplo com esse aplicativo você pode desbloquear tanto do Android como do iOS temos opção também de backup de redes sociais como por exemplo WhatsApp o chat Viber etc eu até tenho um vídeo aqui no canal mostrando como recuperar dados do WhatsApp então vamos mostrar aqui para vocês hoje como fazer a migração de um celular para o outro basta a gente clicar aqui ó vai abrir uma outra janelinha está aqui ó e nessa janelinha que nós temos temos aqui o celular de origem que tá do lado esquerdo e celular de destino que tá do lado direito e aqui no meio tem as opções do que você quer transferir de um celular para o outro e existem diversas opções aqui ó como por exemplo contatos lista negra de contatos você tiver mensagens de SMS registro de chamada calendários lembretes despertador enfim tem uma infinidade de coisas aqui que pode ser migrado é aqui embaixo temos fotos músicas e vídeos né e também as aplicações que estão instaladas no aplicativo no celular então como que funciona vamos fazer os testes aqui agora eu vou conectar aqui o meu celular de origem para ver o que que acontece eu conectei abriu essa telinha aqui e ele fala para gente ativar a depuração USB no celular e para a gente poder continuar e nesse caso aqui a gente vai escolher qual é a marca do nosso aparelho para a gente poder fazer a configuração porque ele vai mostrar aqui na tela para gente como fazer então celular que eu estou aqui no momento é o celular da LG e aqui ó ele mostra o que que deve ser feito em que lugares do aparelho você deve acessar para poder apurar fazer a ativação de apuração então vou fazer aqui nesse celular que eu estou com ele aqui agora quando ativar apuração ele vai instalar algumas coisinhas aqui se for necessário aí basta você permitir para ele continuar então veja só o dispositivo 1 já está aqui terminando a atualização e ele vai carregando aqui no meio da tela o que que tem lá que eu posso migrar certo ele mostra a quantidade lá por exemplo tenho 317 contatos nesse aparelho que eu estou com ele aqui pronto o aparelho 1 não é o primeiro que é o destino está configurado ele é bem simples o processo aqui foi rapidinho durou dois minutos para fazer isso daqui então depois que você vai lá e seleciona as coisas que você quer migrar você vem aqui nas caixinhas clica escolhe tudo que você quiser e depois você clica em iniciar transferência a velocidade de transmissão vai depender muito do número de arquivos que você tiver aí no seu dispositivo e também da velocidade dele então depois de você escolher né os arquivos aí o que você quiser transmitir é só iniciar e pronto estará feito todo o processo beleza não deixe de se inscrever no canal deixar os seus comentários aqui o que você achou dessa dica e qualquer dúvida deixe nos comentários que a gente tenta resolver aí beleza um grande abraço até o próximo vídeo